Faz bater, então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Virando a treinar, o que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Oh, oh Taka, 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 taka perereca Que os menores te atravessam Taca, 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 taca Oh, 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 oh Pau, são dólares, I will spend for your head Suck all that once, I don't care what you said Cause your mother I hear my one day carry for my head Every night, now you are one day carry to my bed Oh, Lulu, don't tell me, no, Lulu Trava na pose, oh, chamalizão, dá um close Trava na pose, chama nozão, dá um close Trava na pose, hey, chama nozão, dá um close Trava na pose, chama nozão, dá um close Ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro... Ei, se deixa render Ou como serei, eu não fraga você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Haha, vai pegar assim Ele tá tudo É magma Oie, oie, toma Vem, vem, princesa Eu vou pensar quanto que cê vai descer pra eu poder te apreciar A minha show debilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca drogando pelo lado E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fuda Eee, ei, 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 tô morrido Vou aguentar uma terra só e se lembre a rica Ha ha, vai Pegas Piques, piques industry Tá ta aquele pic Vou botar, vou botar Tudo que pariu DJLK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um é treinta, um, um é treinta, um, um é treinta, um, um é treinta I know you've been, I know you've been Dancin' 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 like you fuckin' got a reason Dancin' like it's something to believe in Dancin' like it's fuckin' dancin' season Blame it on that Molly's, Perks, Wayne, Ponyo, Down, you try that bitch Down, you try that hoe, yeah I don't really give a fuck about that hoe Give a nothing but it's slow E vem a ver os deslizes que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça O papai que tá na zaga eu vou ter que... É pra você, novinha J.P. Bora Rai Música 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 E aí, qual vai ser? Eu sou o Mac Logo De aerossol, drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, porque em arte só vai ser Era ilusão, tudo isso era ilusão Não é mamãe Pode ser gostoso Chama o teu fogo, meu legão Ele é bandido Ah, volta, vem aqui Vem no seu portafão Da Santa Comum E lá vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou me enlouquecer Tem um que eu reposso o teu abu-a Tu vem me ducando, bafurando com os amigos na boca O cara das águas de bate do Platão foi sofrido Então vamos blindar Ela que é um lance escondido, robôs e proibida na via taluca Se descobre que essa parte dela joga a confusa querendo lindar Vem cá, linda Bichinha se revela Ela que tá rebolando, descendo de pé na bea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Muito louca O pode tá aí Hoje vai retaguar A tropa tá aí Hoje vai retaguar Ela flexiona a tchaca Flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca Vai lá É nóis aí de novo É nóis aí de novo Spend a bottle, spend a fucking bottle If you're the reason why you simply spend a fucking bottle To the dead, no, no, you don't want no power Toma, saca va, lana Toma, saca va, lana Pra pedir com foda Toma, saca va, lana O talento de cor Chava Toma, saca va, lana Quieta, p*** Que eu reposte o teu abo Toma, saca va, furando com os amigos da boca Pucando as águas de parte do plantão foi sofrida, então vamos blindar Ela que dá o lanche esconde de robôs e proibida, na via tal lugar Se descobre que minha sombra tem, ela joga a confusa querendo me downs Vem, Calita Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, o bebê trouxe e fudo Eeeeeee Eeeee E você que tocou Não entram, eu atrapalco a asked Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco Testou, perda de pato Viu até o chão, desculpa nem me apresentar, nós é que o malvadão Passarinho, que foi esse? Mexica bunda, mexica bunda, mexica, mexica, mexica bunda Bunda, 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 bunda Pumba, 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 pumba Girl, I love you when we do it, turn you on, shorty, tell me if I'm on Haha, vai pegazinho Pique, pique, piquezinho do espírito, bota aquele pique, vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando, bota a base rasteirinha O cara, mulher, sabe que no meu som mete dança, não prepara que vai começar Senta a perna pra ter tanta força, teta moça assim vai machucar Senta a perna pra ter tanta força Se escuta em baile, na quebra, bebê agita as colega que o da BS e o DB vai te buscar Ela se amara, festa no Caribe, se imprimessa e tá perdido na família pra brotar Ela se amara. Ela se amara, pumba, 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 pumba dança Ela se amara, pumba, pumba, pumba dança Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Do carro atrás do bailão Duas brugueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar eles vêm pelas regras do carro de cotão Agora vou colocar tchau Que tá de uma vez Quase que é louca da tua manga no café Que tá de uma vez Passarinho Isso é esse Hoje tem baile no cerrão Chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente Nós vai te machucar Tu tá na treta de abate da tropa do marido Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se foda Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêé Quê vô tu Jô pô O que eu reposto o teu argumento? 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 Vou jogar o seu argumento? Ainda acredita? Bola mais um que essa porra é ruim Não é Guaravita Passa um bico, põe no ar Minha beat Quer voar Botei no spot pro escapamento tralar O cara é mulher, sabe que no meu som é te dançar Então prepara que vai começar Senta a bela pra ter tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta a bela pra ter tanta força Eita moça, assim Que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda, acho que cê precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira mão Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Eu quero um papinho debochado Debochado Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Não, bebê, tu se fuda Porque sua amiga Mas eu já sei o que eu sou Verde de nave e brisou no pote Gamou na minha bala Loca Black peitada Loca A cara de tralha Que eu reposto o teu amor Eu tô veneno do cano Bafurando com os amigos da boca O cano das aguas de bate Do platão vai sofrer Não, bebê, não vou blindar Ela quer um lance Escondido, robôs E proibida Na via da luta Se descobre que eu sou Batida Ela joga a confiança Querendo lidar Hoje tem marinho no cerrão Chamar beat pra sentar Os que deixam ela na onda E o cano que perfumou o ar Hoje nada mais importa Se é na base que ela joga Porque criminosamente Não, não, não Falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça O carro atrás do bailão Duas brugueirinhas famosinhas do mundão Atrapa o bar Eles é pelas retas Do carro de cotão Lá, 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 lá Checa Que tá de uma vez Uma coisa que a louca Da tua amiga nunca faz Que tá de uma vez Baby, tell me How did you get so Cold And I'm taking To my life Boom Feels like I don't want Anybody more I don't understand Why you're so Baby, bet Hey Cover X Couple Grammys on him Couple best That's a snack Throw it back Throw it back Ain't this one It's all they champion Dudu Arabitão Duda, tam, tam Lida, kesie, rabbit Flor liador Don't you know, down, down Toda esse could Royra, rabitão Two, 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 three Isso aqui não é metaphor Sucesso, já Vidan So no été no på All irgendwas Passarinho O que isso é esse Rocki, 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 rocki Rocki, 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 rocki Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá pra morrer